Fala galera, boa tarde, bem-vindos a mais um vídeo. Vamos para mais uma retrospectiva da nossa semana na Bolsa de Valores. O índice Ibovespa terminou a semana aos 130.125 pontos. Houve uma variação positiva de 3,64%. O Banco Central americano aprovou a cisão da XP do Itaú e agora passará pelo Banco Central brasileiro. A Ryzen protocolou o pedido de IPO na CVM e a JBS sofreu ataque de hackers, afetando algumas de suas operações pelo mundo. Os Estados Unidos surpreenderam ao criar 978 mil vagas de trabalho no setor privado no mês de maio. A Marfrig aumentou a sua posição acionária na BRF para 31,66%, fazendo as ações da Brasil Foods dispararem na semana. Algumas das ações que mais subiram nesta semana foram a Via, com 14,39% de valorização, a Braskem 13,86%, a Cozã 12,23%, a Brasil Foods com 11,26% e a Ultrapar com 10,91% de variação positiva. Alguma das maiores quedas da semana, a LocalWeb com queda de 7,22%, a Suzano com 4,78%, a Companhia Ering 2,81%, a Usiminas 2,35% e a Sabesp com variação negativa de 2,08%. Pessoal, na descrição do vídeo tem um link para que você possa receber o Top 10 Fundos Imobiliários com Maior Retorno em Dividendos. Para você receber esse relatório é totalmente gratuito, acesse o link e preenche os seus dados, que ele vai ser enviado diretamente no seu e-mail sem ter custo nenhum. Obrigado a todos por assistirem até aqui e um excelente domingo, pessoal!